Meu avô, ele tá, como é que eu vou te falar, ele tá meio mole, meio duro, broxando, meio mole, meio duro, aí, nem barro, nem tijurro, nem barro, e orgulho, e aí ele, ele, querendo saber o que fazer, conversando com um amigo dele, lá no interior do Ceará, aqueles homens brutos, o rapaz sabe que é bom pão, quanto mais pão tu comer, mais a chibata fica dura. Olha o casalberto interessado já, olha, quanto mais pão, pão tu comer, a chibata fica dura. Vovô falou, é mesmo, rapaz, é mesmo, vai lá, compra pão, que pão não deixa a chibata, olha, tinindo, vou, vou comprar pão, ele foi na padrão, ele ia todo dia comprar pão, é só ele e vovô, todo dia ele comprava três pão, um e meio pra ele, um e meio pra vovó. Ele falou pro cara, ei, eu quero cinquenta pão. O rapaz falou, ô, seu Atenor, se eu levar cinquenta pão, vai endurecer metade, ele falou, pô, me descei.